7h19, é hora de falar de economia, porque a gasolina deve ficar 34 centavos mais cara a partir desse sábado. É que está de volta a cobrança total de impostos federais sobre os combustíveis. A Kelly Borges está ao vivo com a gente. Kelly, aqui em Santa Catarina, esse aumento pode ser sentido um pouco antes de sábado, é isso? Bom dia, bem-vindo a essa edição. Muito obrigada, Marta. Bom dia para você, para o Lucas, para todos que nos acompanham. Um feliz dia. Então, é o que diz o Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui da capital, que esse aumento pode se enxergar antes. Mas antes disso, eu preciso esclarecer o que está acontecendo. O governo federal, ele havia desonerado alguns tributos federais. Isso foi uma estratégia na administração passada, nas vésperas das eleições. Mas agora, o governo federal está cumprindo aquilo que foi proposto e que foi anunciado quando a equipe econômica anunciou em fevereiro que iria fazer uma alta desses tributos. Então, essa alta seria de 47 centavos no litro da gasolina e outros 22 centavos no litro do etanol. E o que acontece é que isso aconteceu de forma parcial. Então, no primeiro momento, essa cobrança começou a ser sentida por todos no mês de março. E agora, vem o resultado final desse aumento desses tributos. A gente está falando principalmente do PIS com fins, que ele tinha sido desonerado. Então, ele voltou agora a ser cobrado. E é justamente nesse valor de 22 centavos por litro dos dois combustíveis que ele incide, que seria a gasolina e o etanol. A gente está aqui no centro da cidade, inclusive, a movimentação está acontecendo nesse momento por aqui. Eu não vou dizer que intensa, mas para as primeiras horas da manhã é um movimento, sim, que chama a atenção de muitos carros entrando e saindo, abastecendo. Talvez até porque esses consumidores já estão sabendo da possibilidade desse aumento começar antes do previsto, que é a partir de sábado. Isso porque o sindicato da categoria comentou conosco o seguinte, normalmente os caminhões chegam aqui na cidade para poder fazer, encher os tanques aqui e armazenar essa gasolina e esse etanol, normalmente nas quintas-feiras, para poder deixar tudo prontinho para que os consumidores não sofram com a falta de combustível no final de semana. Só que quando essa carga chegar agora na quinta-feira, ela já vai vir com esse adicional e a previsão, segundo o sindicato, é que seja de 34 centavos, que vai ser repassado das distribuidoras para os postos de combustíveis, no preço do litro da gasolina e outros 11 centavos no preço do litro do etanol. Agora, eu quero recapitular com vocês o seguinte, porque a gente vem acompanhando e divulgando aqui no Santa Catarina Noir, inclusive, um sobe e desce de valores em relação aos combustíveis. A gasolina, ela já tinha aumentado ali na primeira semana desse mês de junho, uns 21 centavos por litro. Isso porque teve aquela mudança na forma da tributação do ICMS, que passou a ser uma alíquota fixa por litro do combustível. Só que na semana passada, a gente trouxe a informação de uma redução, uma redução de 13 centavos por litro no preço da gasolina para as distribuidoras. Só que agora, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, Marta, Lucas e todos que nos acompanham, é que o efeito dessa redução sobre a gasolina para os consumidores, ele vai acabar sendo eliminado. Porque o aumento da tributação, ele vai acabar sendo maior que o dessa redução que foi anunciada. Então, segundo os sindicatos e todas as pessoas que acompanham essa movimentação desse sobe e desce de preços, é de que provavelmente o valor que vai ser cobrado a partir de sábado dos consumidores, ele vai chegar no patamar que estava antes dessa redução. Significa que aquele momento de apreciação dos preços que ficam nos cartazes pelos consumidores, está chegando ao fim. Isso porque esse aumento aí, ele vai acabar igualando e a redução vai ficar praticamente não sentida por todos os consumidores. Eu volto com vocês ainda.